Acabei de ter que ir Seu amor e a sua vida Seu amor e a sua vida Não quero mais Se eu me arrependi Se eu me encerri Não quero mais Se eu me encerri 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 Oh, 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 oh Faz tantos momentos Que mais paz Tá muito amor Mas pra você E se eu me encerri Se eu me encerri Se liga assim, ó Se liga assim, ó Se liga assim, ó Pois é o maluco que nós cantamos tudo Mas pra você não significa nada Se liga assim, ó 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 Tchau, tchau.